Ele tem asas e pernas de cabra O rosto de bode, nascimento e morte No templo, templário, equilíbrio, ternário Dois chifres, um facho, se mostra fêmea e macho Com falo, com seio, semicírculo No meio do ventre, escamas, ciências, arcanas A mão, a ponta, a lua negra e branca No braço, escritura, dissolve, coagula Seu corpo, exemplo dos quatro elementos É caos, é babalão, no caiba e leão Oculto, registro de Hermes de Megistro Do falo ao chifre, cá do seu Kundalini Um ser atual, magia sexual Posição de chiva, destruição ativa Queimam as bruxas, me buscam na fuga Eu vou me revelar, no bode do Sabá E liga, dois mundos, sentado Sobre o cubo, no facho, o fogo brilha Pentagrama pra cima, se usar a cabala A cifra ativa, também a quematria Batismo, sabedoria Serpente tem flama Dentro do pentagrama No macro, no micro No joio, no joio, no trigo Das patas, ao chifre Hermes, afrodite Herma, afrodita A serpente está ativa A mão direita Nem tudo aceita A mão esquerda Tem ganhos, tem perdas O mantra, proclama Inverte o pentagrama O sêmen, não jorre Antiga agnose Humano, caprino Profano, divino Te levo pro astral Além de belial Humano, no centro Prazer, conhecimento Libido Com febre da matéria Até o éter Egito e herógrifo Eu sou um ser andrógeno Eu sou um ser andrógeno Caí Do céu Me chamam Reliel A luz Carrego O fruto Te entrego Conheça o além da fé O meu nome é Pafoné 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 Obrigado.